...em maior extensão. Chama a julgamento, para a continuação, chama a julgamento o recurso extraordinário número 596-478 da relatoria da ministra Ellen Grace. Ministra Ellen Grace. Após os votos da senhora ministra Ellen Grace, relatora, e Carmen Lúcia, dando o provimento ao recurso para declarar a inconstitucionalidade do artigo 19-A da lei número 8.036 de 90, e os votos dos senhores ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Ares Brito, negando o provimento, e de vista dos autos, o senhor ministro Joaquim Barbosa, falou pelos Amite Cury, a doutora Sandra Couto, procuradora do Estado, e a presidência do ministro César Peluso. Eu prefiro, portanto, o meu voto vista. Discute-se nesse recurso, na área constitucionalidade do artigo 19-A da lei 8.036 de 90, acrescido pela medida provisória nº 2.164-41, que assegura direito ao FGTS à pessoa que tenha sido contratada sem concurso público. Até o momento, as amigas das ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia votaram pelo parcial provimento do recurso extraordinário, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do dispositivo. Em sentido contrário, votaram os ministros de Afto Stoffer, Gilmar Mendes e Ares Brito. Eu pedi vista dos autos na sessão de 17 de novembro de 2010 e trago agora o meu voto vista. Eu também considero o artigo 19-A da lei 8.036 inconstitucional, mas por motivo que transcende o reconhecimento da invalidade da relação jurídica de trabalho, em razão da falta de requisito essencial. Eu entendo que o direito de atividade para a qual é necessária a prévia aprovação em concurso público, descaracteriza o objetivo essencial para o qual o FGTS foi criado. Desde o final dos anos 30, o nosso sistema jurídico prevê mecanismos de proteção do trabalhador contra o desemprego. Neste contexto, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço atende a uma finalidade muito específica, que é amparar o trabalhador contra a demissão involuntária e imotivada. Artigo 7º, o Ciso 1 e 2º da Constituição de 88. Artigo 158, o Ciso 13 da Constituição de 1967. Artigo 157, o Ciso 12 da Constituição de 1946. Como sabemos, a adoção do FGTS teve como objetivo aperfeiçoar o meio eleito para corrigir as graves distorções da estabilidade do emprego, que era a principal salvaguarda contra a demissão involuntária e motivada até a criação e a regulamentação do antigo Fundo de Indenizações Trabalhistas, criado pela Lei nº 3.740, de 1978. Diferentemente do Fundo de Indenizações Trabalhistas, estruturado como sistema optativo de incentivos tributários, a contribuição ao FGTS é compulsória. Porém, tal como o mencionado Fundo, o FGTS continua a ter por motivação principal o risco de demissão involuntária e imotivada. Decorre da motivação do FGTS que apenas trabalhadores com legítima expectativa de preservar a função social da relação de emprego é que são o público-alvo primordial da medida de proteção, considerados o arbítrio ou a frivolidade das razões do empregador. A legislação de emergência do FGTS incorpora diversas nuances da motivação deste mecanismo de segurança da relação de emprego, Trago exemplos. O servidor público com o pote de encargo efetivo não pode ser exonerado ou demitido sem justa causa. Por não haver risco jurídico de demissão imotivada, tal classe de servidores não faz uso ao FGTS ou a fundo semelhante, como todos sabemos. Apenas se a demissão ocorrer por violação dos limites impostos pela responsabilidade fiscal é que caberá que caberá a indenização indenização em dinheiro. Ou seja, a hipótese especialíssima de exoneração motivada, mas involuntária. Em sentido semelhante, os ocupantes de cargos em comissão de livre provimento e exoneração não recebem depósitos em suas eventuais contas de FGTS. Em regra, a dispensa desses servidores é formalmente imotivada, bastando que o interessado é uma pessoa competente e opte pela exoneração. Como esses profissionais não têm a expectativa jurídica legítima de se perpetuarem nos cargos independentemente da vontade da administração, o instrumento de proteção contra a despedida involuntária e imotivada não lhe socorre. Por fim, a legislação prevê que nas hipóteses de demissão voluntária ou por justa causa, o saque do FGTS é postergado por três anos. Trata-se de solução intermediária destinada a impedir o enriquecimento sem causa do Estado, mas que expõe a falta de motivação e a involuntariedade como elementos associais do fundo. Colocados esses termos, senhores ministros, penso que a solução adequada depende da resposta à pergunta sobre a legitimidade da pretensão do trabalhador a resistir à demissão imotivável. Neste caso que estamos a examinar, a contratação do trabalhador foi manifestamente contrária à regra constitucional da prévia aprovação e o concurso público de provas como requisito para a assunção de cargo público sujeito ao provimento restrito. Era dever do Estado e seus diversos aspectos de manifestação corrigir o desvio com o rompimento da relação de trabalho. Em qualquer caso, é possível entrever qualquer esperança juridicamente tutelável deste trabalhador a somente ser demitido se houvesse justa causa? Evidentemente que não. Eu admito sendo impossível identificar prioristicamente a boa fé ou a má fé do trabalhador ao desempenhar cargo público sem a autorização constitucionalmente válida. Do mesmo modo que a negativa do pagamento do FGTS teoricamente poderia frustrar pessoas apanhadas de surpresa em sua sincera ingenuidade, a permissão para que o pagamento seja realizado indistintamente satisfaria os interesses inconfessáveis que muitas vezes motivam a contratação irregular dos servidores para retirar mais um incentivo à prática de ato ilícito e tendo adequado deixar de premiar este ato com um benefício inextensível ao trabalhador e ao servidor alçados aos seus cargos de modo ilícito. Eventuais prejuízos ao patrimônio material e imaterial do trabalhador e à ordem social do trabalho devem ser resolvidos a tempo e modo próprio. A sua resposta eu conheço um recurso extraordinário dentro do parcial com o aumento tal como fizeram a ministra relatora e a ministra Carla Lúcia. É como voto. Como voto é o ministro Fux. Sr. Presidente, muito embora também não tenha participado na origem desse julgamento me sinto habilitado a prosseguir na votação. E eu anoto, Sr. Presidente, além das considerações que a V. Exª trouxe que o artigo 37 parágrafo 2 da Constituição Federal ele é explícito até como uma forma de desestimular contratações fraudulentas no estimular as fraudes ele é explícito ao dispor que a não observância do dispor dos incisos 2 e 3 do artigo 37 que versa exatamente sobre a contratação para o serviço público sem concurso quer dizer não observado concurso o ato é acoimado de nulidade e uma vez acoimado de nulidade a jurisprudência da própria corte já teve oportunidade de exatamente sobre o palio do desestimulo a fraude fixar a sua jurisprudência no sentido de que o único efeito produzido para que não haja um enriquecimento sem causa por parte do Estado é o pagamento dos salários com respectivos serviços prestados a semelhança do que ocorre por exemplo na lei de licitações que apesar de não ter sido observada a regra da licitação pelo menos os serviços executados são pagos e a previsão legal para esse fim então mutados e mutantes a situação ela é análoga e aqui eu trago a coração um acordo da lavra do ministro Celso de Mello no seguinte sentido agrava o instrumento matéria trabalhista decretação de após a promulgação da vigente constituição recebendo do salário com um único efeito jurídico inválido necessidade de observância do concurso público exigência constitucional recurso imprevido o empregado embora admitido no serviço público com fundamento em contrato individual do trabalho celebrado se é necessária observância do postulado constitucional do serviço público tem direito público subjetivo a percepção da remuneração concernente ao período efetivamente trabalhado sob pena de inaceitável enriquecimento sem causa agravo 322 524 e no mesmo sentido o agravo do instrumento 497 1884 Rio Grande do Sul esse já da primeira turma da lava do ministro Carlos Aires de Bredo eu anoto então senhor presidente que o Fundo de Garantia não deve compor o valor pago ao irregularmente contratado sob pena de por consequência ser necessário também o pagamento de outras vantagens adicionais diferentes ao cargo ao emprego o que se afiguraria desarrasoado como por exemplo o terço de férias a gratificação natalina e etc frisando-se exatamente a igualdade de todos os trabalhadores quanto mais direitos no meu modo de ver forem garantidos ou se ingressarem no serviço público de forma irregular maior será o estímulo às fraudes por essas razões senhor presidente estou acompanhando o voto vista que o vossa senhora acaba de proferir e originalmente o voto do ministro Hélio e da ministra Carme Lúcia ministro eu vou pedir ver a vossa excelência e também a ministra Hélio e a ministra Carme Lúcia acompanhar o voto divergente do ministro Dias Toffoli eu estou entendendo que o artigo 19A estabeleceu uma regra de transição e supõe-se que estes contratos tenham sido celebrados de boa fé com a administração não se pode presumir como diz o ministro Marco Aurélio o excepcional e aí nós estaríamos presumindo o excepcional não creio que estas centenas até milhares de pessoas que foram contratadas nesta situação possam ser desligadas do serviço público e me permitam uma expressão talvez menos nobre menos acadêmica com uma mão na frente e outra atrás sem direito ao fundo de garantia e eu revendo aqui as minhas intervenções durante os debates que foram feitos na sentada anterior eu fazia alusão ao fato de que se houve uma irregularidade se alguém agiu com dolo ou culpa na contratação do servidor este responderá regressivamente nos termos do próprio artigo 37 portanto não haverá nenhum prejuízo para os cofres públicos e penso que não podemos presumir o excepcional e esta regra como disse o ministro Toffoli em seu voto é uma regra de transição que visa exatamente preencher uma lacuna neste momento que se transitava de um regime para outro na época da mudança da constituição portanto pedindo venha a vossa excelência eu acompanho a divergência o ministro o ministro Peloso sobre o dia também o que deveria a vossa excelência aos votos da relatora do ministro Carmem Lúcio como eu já havia adiantado nos debates na sentada anterior eu acho que esta é uma hipótese em que fica muito clara que na teoria das nulidades não há princípios absolutos de modo que é possível reconhecer que não obstante a invalidez teórica do ato ele é suscetível de produzir alguns efeitos dos quais o reconhecimento do pagamento do salário etc e aqui também nesse caso específico que é o depósito do fundo de garantia por essas razões e por tudo aquilo que já foi dito inclusive nos votos agora proferidos pelo ministro Carlos Lewandowski relembrando do ministro Dias Toffoli peço ver a vossa excelência e acompanho a divergência Ministro Marco Aurelio Presidente essa é uma das creio 50 ou 55 medidas provisórias que apanhadas pela emenda constitucional número 32 de 2001 passaram a viger ante uma verdadeira inapetência do Congresso Nacional por tempo indeterminado é o primeiro aspecto segundo aspecto tratou a medida provisória de um tema que não atrai o predicado urgência não havia urgência nem relevância na disciplina da matéria daí o vício formal da medida provisória mas há mais presidente se voltarmos ao passado nós vamos ver que o FGTS criação do doutor Roberto Campos veio a substituir a famigerada indenização tendo em conta a resolução do contrato de trabalho pelo empregador e veio afastar mesmo a estabilidade no emprego que era alcançada após dois anos de prestação de serviços o que dispõe e dispõe a medida provisória dispõe sobre o direito daqueles que de alguma forma por isso ou por aquilo quase sempre por apadrinhamento foram aproximados do poder público a indenização indaga-se será que o ato nulo e o rótulo é esse contratado no serviço público sem o concurso preconizado no 37 da Constituição Federal o UBIAMB a relação jurídica é uma relação jurídica mula não pode gerar efeitos além da contraprestação em si dos serviços ou seja do pagamento da remuneração pelos serviços prestados quando o poder público rompe o vínculo ele simplesmente observa como já deveria ter observado no passado antes de arregimentar a mão de obra a exigência constitucional do concurso público é possível dar-se consequências à margem da Constituição Federal a um ato nulo esvaziando-se mitigando-se a exigência do concurso público a meu ver não presidente a meu ver o passo é demasiadamente largo e implica com a devida venda daqueles que entendem o contrário e potencializam aí a situação de hipossuficiência do prestador de serviços aqui em oado com o emprego público sem concurso é um passo demasiadamente largo que resulta e devemos atuar com desassombro menos preso ao que previsto na Constituição Federal essa foi a jurisprudência do meu ex-tribunal que chegou inclusive a editar um verbete que sob o número 363 passou a compor a súmula contrato nulo e efeitos a contratação de servidor público após a Constituição de 1988 sem prévia aprovação em concurso público encontra óbice no seu artigo 3712 parágrafo segundo somente conferindo-lhe direito ao pagamento dos dias efetivamente trabalhados segundo a contraprestação pactuada o que é assento presidente é que a observância da Constituição Federal pelo poder público não implica obrigação de indenizar e o FGTS nada mais é do que um instituto substitutivo da vetusta indenização trabalhista a eficácia do rompimento ela retroage a data em que é celebrado o leone que não deveria ter sido celebrado que o foi com absoluto descaso a exigência do concurso público peço venha a maioria já formada para acompanhar a relatora a vossa excelência a ministra Carmen Lúcia e o ministro Luiz Fux provendo portanto o recurso declarando a inconstitucionalidade 19A da medida provisória 2.164 a dígito 41 foi reeditada 41 vezes antigamente se mudava o número da medida provisória e se passou a indexar a medida de 24 de 8 de 2001 que lamentavelmente passou a vigorar por prazo indeterminado deixando de ser provisória para ser praticamente permanente é como voto Luiz Celso Sr. Presidente como aqui já se ressaltado por vossa excelência e seu doutor voto visita e pelos eminentes ministros que o acompanham o presente recurso extraordinário foi interposto pelo estado de Roraima contra a coda emanado do egrégio Tribunal Superior do Trabalho que apoiando-se no enunciado constante de sua súmula 363 garantiu e reconheceu a parte recorrida portanto ao trabalhador o direito ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do fundo de garantia do tempo de serviço mesmo mesmo de que declarado anulidade do seu contrato individual de trabalho por não haver-se submetido a concurso público a eminente relator ministra Helen Grace e seu doutor voto ao dar provimento ao presente recurso extraordinário declara incidente 2.164 em sua 41ª edição reconhecendo no caso violação ao que dispõe o artigo 37 inciso segundo e parágrafo segundo da Constituição da República daí resultando a declaração de improcedência da reclamação trabalhista que havia sido então ajuizada pois menos porque nós citamos o verbete e citamos com objetivos diversos é que na redação primitiva antes da medida provisória ele excluía direito a qualquer parcela aí depois o tribunal ante a medida provisória editou a resolução em 2002 no ano seguinte alterando o verbete para inserir o FGTS e foi com base nessa inovação material a redação sim eu citei a anterior só para não saber o conteúdo relacional exatamente senhor presidente é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem transigido em torno da necessidade da indispensabilidade da observância do princípio constitucional do concurso público a esse respeito a inúmeros precedentes é de destacar desde logo que o postulado inscrito no artigo 37 inciso segundo do texto constitucional enquanto cláusula concretizadora dos princípios da isonomia da moralidade e da impessoalidade traduz-se na exigência inafastável de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para efeito de investidura em cargo ou até mesmo em empregos públicos essa exigência muito embora correspondesse sob a égide da carta anterior travestida de emenda constitucional número 1 embora essa exigência correspondesse correspondesse então apenas à primeira investidura passou a estender-se genericamente com a promulgação da vigente constituição a investidura em cargo ou em emprego público ressalvadas as exceções previstas na própria lei fundamental da república sem modo a norma consubstanciada no artigo 37 inciso segundo da vigente constituição ao não mais se referir à primeira investidura universalizou a aplicabilidade da exigência do concurso público e assim tornou ilegítima a investidura em cargos públicos em funções públicas ou até mesmo em empregos públicos sem a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos ressalvadas apenas as hipóteses previstas excepcionalmente em sede constitucional é de salientar de outro lado senhor presidente que a contratação de empregados públicos por entidade estatal sem a necessária observância do princípio do concurso público gera como expressamente estabelece a constituição a nulidade do título do suporte jurídico legitimador daquela dada relação trabalhista mas o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido não obstante a nulidade do título jurídico consubstanciado no contrato individual de trabalho tem reconhecido o direito do trabalhador a percepção de determinadas verbas como aquelas de natureza salarial referentes ao período efetivamente trabalhado e sob esse aspecto há uma série de precedentes o eminente ministro Marco Aurélio por exemplo foi relator do agravo regimental no AI agravo no instrumento 233108 do Rio de Janeiro em que proferiu decisão consubstanciada em acórdão assim ementado a carga da república não disciplina as consequências da nulidade do contrato de trabalho firmado valendo notar que a prestação de serviços sob pena de consagrar-se o enriquecimento sem causa é conducente por si só a satisfação ao menos dos salários eu próprio também já decidi assim como relembrou o eminente ministro Luiz Fux ao julgar o agravo regimental no agravo do instrumento 322 524 e aqui surge uma questão senhor presidente que ao menos no caso de que fui relator não se discutiu que é precisamente a norma de direito transitório consubstanciada no artigo 19a da lei do fundo de garantia que a ela foi acrescida pela medida provisória em questão e sobre esse aspecto específico senhor presidente eu vou pedir vêmia a vossa excelência e aos eminentes ministros que o acompanham para entender que há que ser preservado o direito o direito do empregado a percepção dos valores correspondentes aos depósitos efetuados em conta vinculada exatamente referente ao fundo de garantia do tempo de serviço o eminente ministro o eminente ministro Gilmar Mendes ao dissentir trouxe à colação um fragmento muito expressivo bastante expressivo que bem reflete o magistério de Orlando Gomes disse de Elson Gottschalk na sua conhecida obra sobre direito do trabalho e na qual esses autores enfocam precisamente o problema da ineficácia do contrato individual de trabalho e das consequências jurídicas que dessa declaração de ineficácia as consequências que dela podem derivar dizem os autores em questão que a questão da ineficácia do contrato de trabalho seria resolvido em termos tão simples se fora possível aplicar ao mesmo com todo rigor a teoria civilista das nulidades mas a natureza especial da relação de emprego não se compadece com a retroatividade dos efeitos da decretação da nulidade o princípio segundo o qual o que anula nenhum efeito produz não pode ser aplicado ao contrato de trabalho é impossível aceitá-lo em face da natureza da prestação devida pelo empregador ao empregado consistindo em força trabalho que implica e importa em dispêndio de energia física de energia intelectual é por isso mesmo insuscetível de restituição se a nulidade absoluta tem efeito retroativo se ela repõe os contraentes no status quo ante portanto no estado em que se encontravam ao estipularem o contrato nulo como se não fora celebrado nenhuma parte tem o direito de exigir da outra o cumprimento da obrigação de onde se segue que o empregado não tem dizem eles argumentativamente o direito de cobrar o salário ajustado essa seria a consequência inelutável do princípio da retroatividade plena da nulidade de pleno direito mas a consequência é evidentemente absurda ainda mesmo se admitindo que o trabalhador possa exigir a remuneração com fundamento da regra que proíbe o enriquecimento ilícito que a verdade é que a retroatividade só teria cabimento se o empregador pudesse devolver ao empregado a energia que esse gastou no trabalho mas como isso não é possível os efeitos da retroatividade seriam unilaterais na verdade beneficiariam com absoluta exclusividade apenas ao empregador deve ser admitido em toda extensão o princípio segundo o qual o trabalho feito é salário-ganho pouco importa que a prestação de serviço tenha por fundamento uma convenção nula em direito do trabalho a regra geral há de ser a da irretroatividade das unidades o contrato nulo produz efeitos até a data em que for decretada a unidade subverte-se desse modo um dos princípios cardeais da teoria civilista das unidades a distinção entre os efeitos do ato nulo do ato anulável se permanece para alguns não subsiste em relação a este e na verdade no caso da execução de um contrato individual de trabalho há de se considerar legítima como enfatizam os eminentes ministros que divergem como o eminente ministro Lewandowski o eminente ministro Toffoli o eminente ministro Peluso há de se considerar legítima toda e qualquer pretensão fundada na relação de emprego pelo menos no tocante ao passado e é exatamente o que se cogita daí a sensibilidade do legislador ao formular a regra de direito transitório como ela aludiu de modo adequado o eminente ministro Lewandowski para precisamente reger normar essas situações ocorrentes em ordem a não prejudicar precisamente o hipo suficiente por isso senhor presidente não obstante reconhecida a nulidade com fundamento no próprio parágrafo segundo do artigo 37 da constituição da república a nulidade do ato que viabilizou a admissão o ingresso ou a contratação ou a contratação de empregados públicos mas não obstante essa nulidade não se pode apenas conferir como se fosse como se fôssemos aplicar no plano do direito constitucional e das relações de direito público a teoria civilista das nulidades como se pudesse fazer retroagir todos os efeitos desconstitutivos dessa relação e portanto inibitórios da produção de tais consequências jurídicas por isso senhor presidente que pedindo venha a vossa excelência a eminente relator a ministra Helen a eminente ministro Marco Aurélio ministro Carmem ministro Fux eu peço venha para acompanhar a divergência e em consequência embora conhecendo negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo estado de Roraima proclama o resultado desprovido o recurso vencido os ministros as ministras relatora ministra Helen Gracie ministra Carmem Lúcia ministro Luiz Luiz Fux ministro Marco Aurélio que julgavam pela inconstitucionalidade do artigo 19 aviar da lei 8036 com as modificações trazidas pela medida provisória número 2164-41 suspendo a sessão por 20 minutos